Bom dia, bom dia, bom dia, salve, salve rapaziada, tô chamando a voz, tô aqui no Cowboy Land, a nova área do Beto Carreiro e vou mostrar pra vocês com detalhes como ficou essa nova área, ficou lindo demais, chega a gente comer, é nóis! Bom dia, bom dia, então rapaziada, já vou de cara mostrando pra vocês com detalhes aí essa área nova linda chamada Cowboy Land que fica aqui dentro do parque Beto Carreiro, é tudo no estilo, olha aqui, coisa linda, os detalhes, tudo no estilo velho oeste galera, tudo no estilo velho oeste, ali tem um salún, falei que maneiro, tem uns brinquedos, as arminhas pra atirar, Olha que lindo, salún, muito show, muito top, aqui a galera esperando pra atirar, tem várias arminhas aqui ó Aqui é com detalhes hoje, olha lá, salún, aí você mira, atira nos lugares ali, a menina tá atirando, atira nos lugares que, ó, atira nos lugares ali onde que tá marcado ali, as luzinhas e ganha premiações, beleza? Então é lindo demais, é muito top ali Passando essa área ali, que é de tiro, aqui tem uma baita de uma lanchonete, baita lanchonete, ó, todos os detalhes, bem rústico assim, bem estilo velho oeste, tá galera? Olha lá, lá em cima, olha que lindo, tomar um cafezão da manhã, né? Olha aí, muito bacana Ao lado aqui é os sanitários, né? Os sanitários aqui Já vou mostrar pra vocês ali o rebuliço, quem quer ver, aí as cadeiras bem no estilo rústico, olha aí que linda essa árvore É uma árvore ali cortada, e olha ali Essa área do Cowboy Land, ali ó, confeitaria Anjos da Gula, o nome Aqui é um fraudário, olha aí que bacana Proibido entrar com um carrinho Aqui é o rebuliço, tá galera? Aqui é o rebuliço Daqui a pouco eu vou chegar mais pertinho ali Mas eu queria só fazer essa filmagem pra vocês Aqui é uma farmácia De verdade, tá? Não é... Não é... Fake não É a farmácia mesmo que vende os medicamentos aqui Tá? Vende de tudo aqui, né? Lá na frente o ambulatório Se a pessoa estiver passando mal Aqui é uma área bem arborizada Bem bonita também Dentro do parque Tá? Ali A cavalaria ali Ali onde fica os cavalos E também fica a fila pro rebuliço A fila é gigante, tá? Hoje tá muito grande Ó, a cavalaria Vou mostrar pra vocês lá os cavalos Aqui dentro da Cowboyland Dessa área nova do Beto Carreiro Vou ali Ó, nem tô cortando e editando nada Vai ser direto Só no início ali Que eu fiz umas montagens ali Mas no geral Vai direto, tá? Ó aí Aqui é o cronograma de hoje Ó Excalibur Hot Wheels Aqua Madagascar Sul e cowboy Aqui as lixeiras Aqui lá galera Paísca O neto do Paísca Eu acho E lá a fila do Rebuliço Agora vou mostrar pra vocês lá O rebuliço funcionando E mais um pedaço De lá Aqui tem um gift shop também Muito bacana Ó Ó aí Os chapéus Os brinquedos Ó Aí que maneiro Olha o detalhe Pra segurar o chapéu As ferraduras aí Tá ali Legal Aí tem tudo aqui As selas Pra selar os cavalos Tá Eu vou ali no Eu vou ali mostrar o cavalo bem pertinho Aqui os gifts Ó Chapeuzinho Tudo pra presentear alguém Lembrancinha Ó aí As carteiras Cintos Bonés Eu ali ó Olha que legal Tô aqui no Rebuliço Tá galera Aí Tempo de espera 40 minutos Galera Eu ia ali no Eu ia ali no Mostrar os cavalos Mas eu vou ter vontade No banheiro Então No fim Eu vim aqui no banheiro E nem fui lá mostrar os cavalos Nem voltei Vou mostrar pra vocês aqui O Rebuliço E mais um pouquinho Aqui dessa área temática Do Cowboy Land Olha lá Olha que legal Tudo bem no estilo Como eu falei pra vocês Tudo bem no formato De Do velho oeste Tá Olha lá a galera apertando ali Ó Daqui a pouco o brinquedo começa a funcionar Tudo certo? Tudo ok? O pessoal Lire dentro daquela casinha Que dá o comando Ó Aquela casinha ali E já vai começar Fez o barulhinho Tudo ok Vai começar agora Olha aí Vou mostrar um pouquinho pra vocês Vou dar mais uma rodada ali E depois Olha aí O povo que encontra o confusão de pedro da rua Para o Bolsonaro A gente ali O próprio O seu Olha aí Vamos lá Às 13h, comecei a liberdade, às 13h30. Direito de futebol, a turma do atletista, às 15h. Comecei a liberdade, a turma do atletista, às 13h30. Conta o seu álbum de calçamento, às 13h30. Esperamos, por você. A turma do atletista, às 15h. E aí, galera, você tem coragem aí? Tem coragem, não tem coragem? Aí, terminou. Terminou. Muito gostosa a sensação, a galera sorrindo aí. É, top demais. Fica a dica aí pra vocês, tá? Quando vier, vai no Rebuliço. Então, galera, eu vou fazer mais uma panorâmica aqui, ó. Fazer uma volta aqui em 360 graus. Aí. Eu andei por essas lojas aqui. Tal, confeiteria, tal. Mostrei aqui pra vocês. O Rebuliço. Agora, vou ali no outro lado mostrar. Pra você ter a visão ali do outro lado. E vou encerrar esse vídeo. Que eu vou fazer mais vídeo hoje. Lembrando a você, nós estamos no mês de julho. O mês de julho tá bombando, tá? Muita gente. Vou dar um conselho a todos que queiram vir pra cá, pro Parque do Beto Carreiro, aqui no mês de julho. Compre o seu passaporte VIP ali, que dá acesso a você ir nos brinquedos mais fácil, a conta dos desejos. Itália sorvete. Pra você ter acesso mais rápido aos brinquedos. Porque se você ficar na fila aqui, cara, você quase não vai curtir o parque, tá? Então, aí, ó. Mostrando a vocês. Ali o cenário do Inver o Oeste, ó. Aqui é um todo. Pra o pessoal não ficar no sol. Principalmente no verão. E é isso, galera. Vou pro lado ali mostrar a bota. Vou encerrar esse vídeo aí. Me acompanha, me segue no canal. Minhas redes sociais é tudo. Arroba Tocha Man. E o YouTube Tocha Man na voz. E é isso. Aqui, ó. A bota. E aqui eu encerro mais esse vídeo e vou pra outro vídeo. Valeu, galera. Ah, vou mostrar o chapéuzão também, né? O chapéu ali. O chapéu no Beto Carreiro. Ó. Essa bota deve ter uns 3 metros e meio por aí. E olha o chapéuzão. E dentro do chapéu fica um gift shop também. Com camiseta, chapéus, brinquedos. Lembrancinhas aí pra você. Beleza, galera? Então é isso. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.